O litoral médio do Rio Grande do Sul guarda uma mescla de culturas africanas com a açoriana. Nos quilombos ainda se mantém a tradição do terno de reis e dos rituais dos maçambiques e quicumbis. E na culinária quilombola é possível encontrar um feijão nativo da África, cujas sementes foram mantidas e multiplicadas de geração em geração. A CIDADE NO BRASIL Comunidades do litoral gaúcho apresentam uma variedade de manifestações culturais, onde diferentes heranças são reveladas através da mistura étnica e tradições preservadas nas comunidades, às vezes esquecidas. Aqui na localidade de Casca nós encontramos o seu Antônio, que é mestre de terno. E aqui tem uma tradição toda na comunidade quilombola de tocar o terno de reis. Gostaria que o senhor me apresentasse o seu grupo aí. Tanto é o nosso amigo José Miguel, que é de um compositor muito bom. E o seu José, que é meu sobrinho, que é o de acordeona. E o Osvaldo, que é do violão, que é sobrinho também aqui. É o Mário, sobrinho também. É coisa de amigo e de parente. De amigo e de pai, de família. De família. Então aqui essa turma canta no começo de janeiro. O terno de reis de primeiro é uma tradição de... Chegou, entrou, dia seis, era a tradição de cantar de casa em casa, né? A nossa terra aqui passa de mão em mão, de geração para geração. Então aí a gente vai trabalhando, né? Amanhã ou depois vem outros que vão assumir os nossos filhos. Vão assumir essa comunidade para não deixar terminar. A preservação da identidade cultural das comunidades litorâneas do Rio Grande do Sul é tão valiosa quanto o patrimônio ambiental do Parque Nacional Lagoa do Peixe. O paraíso das aves migratórias no município de Tavares. Como é a inserção dessas comunidades quilombolas? Diante dessa natureza toda que tem aqui em Tavares, nós temos a Lagoa do Peixe, nós temos praias. Eles têm esse sentido de preservar, de cuidar do lugar onde eles vivem? Eles têm muito vivo esse sentido de preservação. E com a nossa ajuda faz com que isso se concretize. A preservação do meio ambiente, a qualidade de vida, o que eles vão passar para as gerações futuras. Então a ematéria atua forte nesse sentido, para que essa cultura, esse valor cultural do quilombola não se perca. Principalmente para a comunidade quilombola, que tem uma história de muito sofrimento, de muita exclusão. O culto às tradições populares resiste, pelo hábito das comunidades, em cultivar o respeito aos antepassados. E reunir a família em torno de uma identidade. Pesquisador e historiador na região por cerca de 40 anos, Luiz Agnello Martins, mais conhecido como Gordo, mora em Tavares. E relata os primeiros movimentos culturais dos açorianos e negros. O colono açoriano, quando foi assentado aqui nessa região, em 1750 e poucos, já estava aqui o negro. Então, interagem muito eles nas manifestações religiosas, na produção de alimentos, na confecção das casas, na casaril, na pesca, principalmente na pesca. Porque você tem um colono que vem do arquipélago dos Açores, ele é agricultor pescador. E tu pega o negro dessa região, que também é pescador. Além da pesca, os negros do litoral foram protagonistas de antigas profissões. E influenciaram de forma expressiva na culinária. Nós temos as plantas crioulas aqui, que são muito importantes. Eu tive o prazer de ser recuperador de uma semente que nós chamamos aqui de feijão sopinha, que é uma planta sagrada, o capi dos negros, que trouxeram da África, principalmente nos cabelos. E que o professor Sebastião Pinheiro, eu quero render essa homenagem a ele, me disse, gordo, isso aqui é uma planta sagrada. E eu tivemos o prazer de recuperar isso. E do açoriano, o milho catete, um milho branco, diferente. O senhor acha que tem algumas das tecnologias que vieram dos açorianos e foram trabalhadas pelos negros, ainda pode ser resgatada e aplicada atualmente para o pequeno produtor? Principalmente. Porque esse milho catete é o milho que faz o angu. O angu é uma comida típica do negro. Então, nesse feijãozinho sopinha, que fazia uma sopa para os casamentos, os doces, meu Deus do céu, só para nós falarmos sobre o feijão, que é uma planta sagrada do negro, desta região, e foi aqui que nós recuperamos no Brasil, é o feijão que se faz o acarajé na Bahia. Era o acará lá na África. E hoje se está fazendo o acarajé com o feijão fradinho. Porque não se tem o feijão. E nós temos o feijão. A contribuição dos negros na musicalidade de várias regiões do Brasil está presente nos ritmos mais variados. E também na confecção de instrumentos. Os tambores, a confecção dos tambores, dos instrumentos musicais, de percussão, um tambor especial que só existe aqui, como tinha, dos saudosos jibas-jibas, pode falar o supapo, né? Dona Idene, de 85 anos, guarda na lembrança os tempos de trabalho duro que realizava. Hoje, hoje eu sei o que é, porque nós trabalhávamos. Então os escravos, os patrões mandavam eles tancer algodão, né? Então eles coitados, teciam, 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 e depois eles cantavam. Boqueirão, boqueirão, assim mesmo tá bem bom. Já me dói tanto essa pena, patrão, de fiar tanto algodão. Claro, os em pé o dia inteiro, né? Eles eram cativeiros, então trabalhavam o dia inteiro. E hoje, depois que nós trabalhamos no TREC, eu digo pra minha filha, eu digo, olha, há anos que eu sei disso, que eu era criança, a minha avó me dizia. E agora que a gente veio ver o que é o significado disso. E não é nostalgia, isso é valor. Isso é fixar o homem no seu próprio meio. Isso é valorizar a criança que às vezes já tem aí na rua. E por que nós não temos um ponto de cultura que ainda sabe dançar, ensinar a ele? E quem sabe nós vamos ter, em vez de capoeira nas escolas, uma dança nossa, gaúcha, daqui. O vento e as areias em dança milenar Saudaram o assoriano, andejo de ar em mar. E também ao negro, na vinda pros canaviais, Charqueadas, pastoreios, serviços gerais. Charqueadas, pastoreios, serviços gerais. E eram os cantos, riquezas culturais. O tempo repassou, danças imortais. E eram os cantos, riquezas culturais. O tempo repassou, danças imortais. O tempo repassou, danças imortais. O tempo repassou. E entendeu?